A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 25 de fevereiro de 2023 no Hipódromo de Cidade de Ardinha em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas da raça puro sangue inglês a partir das 13 horas e 30 minutos. Falo isso porque meia hora antes, uma prova destinada à raça puro sangue árabe abre e abrilhanta o festival. Um grande abraço ao Dr. Claudio Miragaia, titular do Estúdio Nova República, que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Ardinha e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube da Visa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.400 metros areia para fêmeas de 3 anos e mais idade, versão 2023 da prova especial Raymond Nofall. Aqui a meca número 1, montaria do Alex Siqueira, tende a ser a vitoriosa por aqui. Eu deixei a Never on Sunday, número 4, montaria do Bruno Queiroz, para a composição da exata 1 e 4. Oncio Pona Time, meia dúzia, o melhor nome para terceiro, 1 e 4, diferença meia dúzia. Segundo par, 1.100 metros areia transferido do quilômetro gramado, para produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 até 3, 6 até 5, 7 até 7 e ainda 8 anos e mais idade até 8 conquistas. Com a mudança de pista, Kong número 5 fica absoluto. Eu considero o Royal Ballet número 4 o melhor nome para a composição da exata. Cuidado ainda com o Turkish, número 3, experiente filho do Shanghai Bob, 5 e 4, diferença o 3. Terceiro par, 1.100 metros areia transferido do quilômetro gramado, para produtos de 2 anos sem vitória, Negresco, número 9, na condução do Ivaldo Santana, deve sair vitorioso da pista. Considero o Royal Fast, número 4, o seu principal rival, ordem 9 e 4. Felícia, meia dúzia, muito raçuda, deve produzir bem também, 9 e 4, diferença meia dúzia. Quarto par, 2.600 metros grama, para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2023, da prova especial Visiane. Salsicha, número 8, na condução do Jorge Ricardo, está em enturmação favorável e deve brigar pela vitória. Divino Coronilha, número 5, pela primeira vez no gramado, vem de vitória em Cidade de Jardim na Areia e deve produzir bem. 8 e 5, a minha ordem, cuidado ainda com o Olympic Lawyer, número 2, representante do estúdio JCR, 8 e 5, diferença o 2. Quinto par, 1.100 metros areia transferido do quilômetro gramado, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Airspeed, número 10, na condução do José Severo, deve sair vitorioso da raia, é o nome do retrospecto. Rurros do Pampa, número 8, montaria do Alex Siqueira, é meio indicado para o segundo, ordem 10 e 8. Cuidado ainda com o Legato 2 e com o Enzo Blade, meia dúzia, ambos confirmadores, 10 e 8, diferenças 2 e meia dúzia. Sexto par, 2.000 metros areia transferido do gramado, para produtos de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, E ainda 8 anos até 7, conquistas, Trick Twice, número 9, na condução do Rupert Leiviana, terá o meu voto. Considero o encantador, número 4, montaria do Fernando Larroque, um rival a ser temido, 9 e 4. Cuidado ainda com o Grandão's Dream, número 3, montaria do Idevaldo Silva, 9 e 4, diferença o 3. Sétimo par, 1.800 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, versão 2023, do Grande Prêmio Presidente Luiz Oliveira de Barros, grupo 2. Love Now, número 14, apesar da baliza, é superior às suas adversárias e deve confirmar isso na pista. Deixei para segundo, És Divertida, número 11, representante do Aras Old Friends Limitada, com boas possibilidades também, 14 e 11. Quem louva, 4, e Royal Lady, número 3, também merecem respeito, 14 e 11, diferenças 4 e 3. Oitavo par, 1.500 metros aria transferido do gramado, para fêmeas de 3 anos e mais idade, sim, vitória. Nibble, número 3, do Aras Springfield, está em turmação favorável e deve vencer. Win-win, número 1, pilotada do Fernando Larroque, vai dar trabalho a minha indicada, certamente, 3 e 1. Calevala, número 10, é outro bom nome no páreo, 3 e 1, diferença número 10. Chegamos ao nono páreo, 1.100 metros areia transferido do quilômetro gramado, um claim opcional para produtos de 4 anos e mais idade. Voo do Quati, número 7, é um bom nome por aqui, vem de um bom segundo lugar e estará na briga pela vitória. Eu vou com ele deixando o Guardian Thunder, número 1, como seu principal oponente, 7 e 1. Cuidado ainda com a Chelsea Dollar, número 9, outra com boas possibilidades, 7 e 1, diferença número 9. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.300 metros areia, claim opcional para produtos de 3 anos e mais idade. Macarra, número 1 e Potrap, número 8, devem decidir o páreo, eu fico com essa ordem, sendo essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, March Madness, meia dúzia, é outra que tem possibilidades aqui, 1 e 8, diferença meia dúzia. Nesse momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 25 de fevereiro de 2023, no hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, 3 vezes campeão das estatísticas de Cidade de Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!